Música A lei do Senhor é perfeita e refrigera ao mal O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples São mais desejáveis do que o ouro depurado E mais doce que o mel O testemunho do Senhor é fiel no destilar dos pavos Música Os preceitos do Senhor são redos E alegram o coração O mandamento do Senhor é puro E ilumina os olhos São mais desejáveis Do que o ouro depurado E mais doce que o mel No destilar dos pavos São mais desejáveis Do que o ouro depurado E mais doce que o mel No destilar dos pavos 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 No destilar dos pavos